Adidas 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 Sebastião come tudo, tudo, tudo Sebastião come tudo sem cunho é Sebastião fica todo barrigudo E depois dá a pancada na mulher Sebastião, Sebastião Sebastião, Sebastião Sebastião, Sebastião Sebastião, Sebastião Eu grato com o meu Kai, 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 kai Eu não posso levantar Kai, 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 kai Que eu não posso levantar Kai, 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 kai Eu não posso levantar Kai, 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 kai Que eu não posso levantar Leva, juma, leva, duas, três, bombinhas Uma é minha, outra é tua Outra é de que ia, vai, ia Kai, 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 kai Eu não posso levantar Kai, 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 kai Que eu não posso levantar Kai, 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 kai Eu não posso levantar Kai, 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 kai Que eu não posso levantar Kai, kai, kai Daí em cima está o tirolino, oito Oh, ai Embaixo está o tirolino, oito Juntaram-se os dois na esquina E a tocar a concertina E a dançar o sol lido Juntaram-se os dois na esquina E a tocar a concertina E a dançar o sol lido Comadre, minha comadre Comadre, eu gosto da tua pequena É linda e bela Tem passos de colorir Lá em cima está o tirolino, oito Oh, ai Embaixo está o tirolino, oito Lá em cima está o tirolino, oito Oh, ai Embaixo está o tirolino, oito Juntaram-se os dois na varanda A fazer a propaganda Para a guerra terminar Juntaram-se os dois na varanda A fazer a propaganda Para a guerra terminar Juntaram-se os dois na esquina Madre, minha comadre Eu gosto da tua pequena É linda e bela Até passas de colorir Marida, sa, 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 sa Adidas, sa, 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 sa Saio dizendo Ali, volto já Mas está, voltou Porquê, porquê, será Adidas, sa, 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 sa Carida, sa, 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 sa Obrigado, thank you